Olá família canaã mais apaixonada por carro do planeta sempre muito bom ter vocês com a gente por aqui no canal da simplicidade galera o vídeo hoje tá bem bacana bem legal a gente fez uma lavagem de motor somente com impact e usando o snowfan o snowfan baixar sim quer saber como é que ficou essa lavagem assista o vídeo depois da vinheta deixa seu like se você não é inscrito no canal se inscreva no canal acione o sininho de notificação para você ver os vídeos a dica é quando a gente lançar vídeo novo tá bom segunda quarta sexta vídeo novo no canal se preparem para nossa segunda life com quatro brinde no sorteio duas camisas um medidor de micos e uma cera Cadillac tá bom uma Cadillac né uma cleaner uma cera limpadora da Cadillac muito boa tá bom galera mas para participar você tem que seguir a gente no YouTube no Instagram e no Facebook tá bom galera vai ser quinta-feira aguardando vocês estamos juntos muito obrigado valeu e aí 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 olá galerinha vou mostrar para vocês aqui então o motor do meu carro esse é um carro meu galerão que eu falei que eu faço teste no meu carro eu vou formar nele aqui ó ele tá tudo ó esse carro aqui faz quatro anos que eu tô com ele aqui ó nunca lavei o motor e aí tá cheio de óleo cheio de lá por baixo do capô aqui não vou lavar o motor tá galera o que que eu fiz aqui tampei alguns sensores ó que não sei se pode molhar ou não que esse não tem módulo né esse módulo tá lá dentro não é aqui lá de fora tampei o distribuidor aqui acho que é distribuidor né distribuidor mas ele é ele é quatro bico multi injeção tampei ali a bobina tampei outro sensor aqui ó que é do alternador né que tá bem fechadinho ah galera mas só por duas do dúvida por via das dúvidas eu vou tampar isso aqui também depois vai tá tampadinho ó sensor aqui que eu vi outro aqui outro aqui da bobina mas a bobina é lacrada o que que eu vou fazer eu vou entrar com o impacto o que eu vou fazer eu não vou fazer com um burcador de pressão eu vou jogar ele no snow cara eu vou jogar com o snow vou esperar um pouco é isso é eu que tô fazendo aí tá vou esperar um pouco com a bata que eu já dava vou jogar novamente o impact e aí vou fazer a esfregação mas eu creio que vou fazer uma dosagem pesada né cara tá a diminuição aqui vai ser pesada que eu tenho um aplicativo da vonix eu vou fazer a uma divisão aqui de de 900 ml eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer depois eu vou baixar aqui no no aplicativo de divisão da vonix até se quiser baixar baixo lá no Play Store que tem e depois vou mostrar como é que foi ficado vocês vão acompanhando beleza é nós estamos juntos galera galera ó vem aqui no aplicativo que eu já tenho instalado aqui diluição ó fica na diluição o que que eu vou usar tem aqui ó vou usar o caramba vou voltar peraí galera que errado aqui empate quantidade total eu quero 100 ml 1 litro vai dar 1 eu quero eu vou fazer pesado a 2 1 para 2 gerar a diluição 1 para 2 e aí já gerou aqui ó 13 33 333.3 ml de água e 666 ponto alguma coisa de água menina aqui ó esse aqui O celular está focando Pera aí, olha lá 33.3 De produto Tá? De produto 666 Ponto alguma coisa ML de água Tá bom? Então já está aqui a diluição Vamos lá então Bom galera, foi feita Gerou a diluição lá 333 ML Seria aqui E 600 e pouco Eu completei de água Essa diluição É 2 para 1 Eu queria fazer 1 litro Tá? Então o que eu vou fazer aqui galera Está bem sujo, eu vou jogar Esse carro é meu também né galera Vai ficar empalado mesmo Vou entrar direto Com 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 o produto já sem Mateojado de água, tá bom? Sem mateojado de água Eu vou entrar então com o impacto Vamos lá Galera, sabe o que eu estou fazendo isso aqui? Olha como é que está Porque a galera fica lá Usa isso, usa aquilo Usa não sei o que Produto tal Galera, mas tem um impacto Cara, o impacto tira A gordura Não, para tirar a graxa Usa isso Cara, eu vou mostrar que tira Depende lá de diluição Bom E hoje galera O que eu vou fazer Eu vou deixar agindo um pouquinho ali Daqui a pouco a gente vai voltar Eu vou deixar agir por uns 5 minutos aí 3, 4, 5 minutos Produto agindo Depois a gente vai voltar Vai bater a água Não vai sair tudo Depois a gente vai fazer a exploração Então eu estou fazendo um lavouro Lavando o motor Aliás, com impacto Somente impacto E mais nada E o motor faz 3, 4 anos Que esse carro está comigo Nunca foi lavado Fora que ele já veio do sítio E tal Tá bom galera? Então vamos ver Esse carro é meu Tamo junto Aliás, a gente já esperou 3 minutos O que a gente vai fazer Vamos enxagar o motor Tudo aqui Essa parte que está mais encostada De graça Esse negócio Não vai sair sem a exploração Mas muito a parte Vocês vão ver o jeito que está Como é que vai ficar Esses atos de água Tem que entregar Depois que eu vou fazer a entregação Tá? Mas tem já visto Antes não mudou Olha aí Olha aí Olha o impacto Galera E essas Bom As partes que tiver mais difícil Agora é só perguntar Com o crise Tá cuidado Não é a minha unha pagada É o da vida Mas olha Como que não foi Pra frente Galerinha Já fizemos o enxago Aqui do motor Sem esfregação Somente Com o jato D'água Vou mostrar como é que ficou Olha pra vocês Olha Somente com o jato D'água Lembra como é que estava Aqui embaixo? Está escurecendo Tem que ser rápido Aqui galera Olha Olha bem Olha Motor Esse carro é 98 Faz 4 anos que está comigo Mas faz 5 anos Na verdade Na verdade 4 anos que está comigo aqui Mas faz 5 anos Que eu não lavo esse motor Porque eu fiquei um ano Pra fora Olha Eu morei um ano Em Ponta Grossa Eu nunca lavei o motor lá também Então na verdade Faz 5 anos Olha a diferença Já galera Somente Com o impacto Tá bom? Agora a gente vai jogar O impacto aqui Vai fazer esfregação Algumas partes Eu vou usar o prisma É nóis Vem com nóis aí Galerinha Agora a gente já Finalizou aqui Né? E Não sei se vai lá ter De aplicar o verniz motor Porque está escurecendo Tem que secar o motor ainda Olha Isso aí é o resultado O motor Tá Tá bem Bem judiado O carro 98 Ainda está reformando Olha Olha lá Mas aí O jeito que estava Aqui Vocês viram aí Deixa eu colocar aí Antes E depois Tá bom? Olha aí Como é que ficou Galera Lavagem com Impact Tá bom? Vocês viram o jeito Que eu lavei Né? Então O impacto Vocês tiram Aqui Quando estava tudo Está descascado Né galera? Está aí Tudo descascado E tal Mas ó Não tem uma gota De 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 Ó Olha o motor Como é que ficou Não tem uma gota Mais de De graxa De nada Tá bom? Olha aí Vamos ver se a gente Consegue passar Uma proteção aqui Só para finalizar Para mostrar para vocês É nós Estamos juntos Valeu Galerinha Agora a gente vai Fazer uma aplicação Só em cima Aqui Viu galera Tá é meu Não vou gastar Deu permiss Até mesmo É Nossa O cachorro está latindo Ali ó Tá um pouco Então galera Vamos continuando Deu um grãozinho De celular De celular Um pouquinho A memória Então galera Como está aqui É meu Vou reformar Vou reformar Ele na verdade Com dinheiro Ó Abaixa Se não Gasta muito Viu Párcio Viu Baixa aqui Pode ser Bem baixinho Não precisa ter E aí Igual O que eu Que eu estou fazendo Galera Estou jogando Aqui Você pode aplicar Vendo o copo Aqui Lá Lá Não se quiser Dá um Jorninho de motor E É Olha que lindo Jorninho de motor Pode ser Pernificado Até lá O que você quiser Fazer um teste Que você ver Ó Aqui Até meio Ao menos Galera Que bonitinho Eu conheço Só um pouquinho Mas Quanto mais Você carrega Mais Milhões Ele pica Eu não vou Vou colocar Não vou Dar só uma Carregagem Aqui Para fazer Por cima Né Porque eu não Diamo Galera Vai sujar Tudo Aqui Eu vou Desmontar O bom Você vai Ficar o verniz Nas borrachas Principalmente Que ele vai Evitar Nem Certa Né Aí Vou ficar Nas borrachas Ali Afinal Se Ele vai Ele vai Leva Vamos Um pouquinho Aqui Porque ela Ficar Nas borrachas Não sei Que eu vou Eu sei Que Eu vou Encher Neles Mas Vou dar Uma Protegidinha Nas borrachas Pelo menos Porque a borracha É o que mais O que mais Resperta Tá bom Aqui Olha aqui Olha o que fica Mais bonitinho Também Olha o brilho Olha o brilho E eu gosto de Brilhoso E eu não vou Tirar não De uma mulher Eu não vou Passo de paninho Passo de nada Agora eu vou Fazer o seguinte Vai ter o ar Abre o leque E vou Que nem pintura Que sabe Aí Não pintura Ó Tudo É igual pintura Igual babá Não gasta nada Não gasta nada Então galera Aqui ó Solinha Aqui ó Solinha barata É uma pó 535 O brilho dela é 0.8 Tá bom Trabalhando Uma calivagem De pressão ali 50 50 Lá no filtro 50 50 Acho que é 50 É de 50 60 Mas aí tem o regulador Aqui ó Eu diminuo Quanto mais baixa a pressão Quanto mais baixa a pressão Quanto mais baixa a pressão Vocês viram como é que tava Olha como é que ele ficou Sinalizado Aqui não vai dar pra ver Mas tá limpinho também A parte de baixo Que eu fiz a esfregação ali Opa Foca aí rapaz Tá bom galera Então Só impact Se eu usasse outro produto Poderia ficar até Não sei Mas tirou tudo Que eu queria tirar As graxas É O motor agora ele tá Olha lá Que brilho bonito pra caramba Olha pra você ver Então isso aí É um servicinho Que dá pra você vender Lavagem Não demorou muito Que eu comecei tarde E Terminando aí Tá bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Galera Mais uma dica da família Canaã Lavagem no motor Somente com impacto Usei um pouquinho Do vídeo Pra tirar o O mais grossinho Mas foi bem pouquinho Nem precisava Falar a verdade É O vídeo Se não precisava E eu ia usar Um pouquinho do Isso ali Negócio ferrujo Mas como eu vou Enchendo o motor Nem Nem removido Mas dá pra fazer também Tá bom galera Se você gostou Seguinte aí Compartilhe Com seus amigos Se você não é Inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu like Que é muito importante Muito obrigado Por estar conosco aqui Tamo junto É nóis Vamo pra cima Tchau Tchau